Com o modo de edição ativo, clique em Adicionar uma atividade ao recurso. Em Atividades, selecione a opção Fórum. Introduza uma designação para o seu fórum e uma breve descrição. De seguida, verifique o tipo de configurações pretendido ao nível da disponibilidade, ou a nível dos anexos e contagem de palavras, número limite de mensagens, até mesmo opções gerais do módulo, uma vez que o fórum pode ser um fórum individual ou um fórum configurado por grupos. Verifique também o tipo de fórum pretendido. Há vários tipos de fórum. O fórum Standard para a utilização geral é o mais adequado, por exemplo, para esclarecimento de dúvidas e discussões. No final, clique em Gravar alterações e regressar à unidade curricular.